Eu não tenho nada a ver com isso Nem sequer nasci em Niterói Eu me chamo João E não tenho, não Qualquer vocação pra ser herói Venho de três raças muito tristes E eis porque viver tanto me dói Deito em minha rede Mato a minha sede Quanta mulher nua no plegão Porém daqui a uns anos mais vão ser cem milhões Cem milhões são de perezes e de violões Que país mais tão feliz Deixe o Brasil andar As estatísticas revelam no ano 2000 Todo mundo vai ser jovem no meu Brasil Repara como é que eu ando sutil demais Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso Nem sequer nasci em Niterói 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 Eu não tenho nada a ver com isso Nem sequer nasci em Niterói Porque eu nasci em Niterói Nem sequer nasci em Niterói Não tenho nada a ver com isso Nem sequer nasci em Niterói Nem sequer nasci em Niterói Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso, nem sequer nasci em Niterói Me chamo João e não tenho, não, qualquer vocação pra ser herói Venho de três raças muito tristes e eis porque viver tanto me dói Pensou que eu não vinha, mas pensou, cansou de esperar por mim Acenda o refletor, apure o tamborim, aqui é o meu lugar, eu vim